Temos que carregar nas costas o peso de um mundo triste Onde o dinheiro agora é o que importa Que vale mais do que sermos felizes Veja o que resta de tudo que Deus nos deu Onde estão as árvores e os bons homens A fome toma conta de uma terra que foi farta E os que traziam vida são os mesmos que agora matam A extinção da vida vem em marcha acelerada Conforme cada frase que eu leio na palavra O homem segue sem medir as consequências Baseado em mentiras e falsas aparências Valores distorcidos, necessidades fortes E assim segue montando o cenário Pro mal que te ilude Tão fácil é perceber o caminho que seguimos Difícil é reverter tudo o que já destruímos Vou orar por cada um de nós Elevar meu pensamento adiar Eu vou orar por cada um de nós Elevar meu pensamento adiar Qual razão escondem a nossa verdadeira história Tentam nos manipular E deletar nossa memória Embutindo a ideia De um mundo consumista E te fazendo obedecer Como um ser materialista Vou orar por cada um de nós Elevar meu pensamento adiar Tem festa viva e põe o seu nome na lista Pois é comemoração desse novo império fascista Divulgado todo dia na televisão Com seus feitos e facetas Ruvo a globalização Prometendo para o mundo ser a grande solução Fique atento, falta pouco pra sua dominação Para isso foi montada uma grande ilusão Infelizmente muitos acreditarão Pois tudo e só feito o tempo é planejado Para fazer como todos possamos ser controlados A nossa história foi perdida ou adulterada E uma nova versão hoje em dia é contada É muita contradição, mentiras desmascaradas As teorias ridículas seguem sendo ensinadas É a doutrina satanista da mídia controlada Ou você não percebeu que alguma coisa está errada Eu vou orar por cada um de nós Elevar meu pensamento adiar Eu vou orar por cada um de nós Eu vou ouvi 나� Eu vou orar por cada um de nós